Rapaziada, sim, está de noite agora, são quase 10 horas, é muito raro gravar vídeo de noite, mas tô gravando, tá ligado? É, eu acho que o branco tá estourado na minha cara, eu sou bem branco, se pá. No vídeo de hoje, estamos no Brawlhalla Mobile, tá ligado? No vídeo passado eu joguei de controle, então agora eu vou jogar no mobile, eu tô querendo, tá ligado? Eu acho que eu tenho algum problema, se pá. Mano, primeiro comentário aqui sobre o Brawlhalla Mobile, eu acho horrível. Eu acho horrível o menu, nossa, o menu do Brawlhalla Mobile eu não gosto, tá ligado? Eu acho, sei lá, mano. Mas tem uma coisa que eu gosto do Brawlhalla Mobile, primeiramente, é as opções, eu acho que aqui as opções tem muito mais opção, tá ligado? Eu posso deixar o modo de gráfico, posso diminuir, isso é uma coisa que eu deveria ter no PC pra... Eu sei que Brawlhalla é um jogo leve, mas seria como deixar mais leve se tivesse como diminuir os gráficos, igual tem no celular, tá ligado? Mas eu vou deixar no qualidade mesmo. E é isso, como deu pra ver, sou eu Davi Cachave. Parece que eu só loguei aqui, tava Davi Cachave, não me pergunto. Então vamos lá, velho. Tá o evento aí novo, experimental. Eu não sei como tá meus controles, eu vou descobrir na hora. Eu vou jogar com uma Legend aqui, com quem eu nunca gravei vídeo. Eu vou jogar de Cidra, vai, velho. Cidra é facinho até. Mano, é muito cursed esse menu. Tipo, é bonito, mas tá ligado? Não gosto, velho. Ó, esse aqui é da hora, hein, velho. Esse negócio de personalizar aqui, é uma chave, mano. Eu gosto, mano, eu gosto. Eu acho mais bonito que o do PC, inclusive, tá ligado? Mas olha, é muito feio isso, mano. Sei lá, mano. É muito estranho. Parece que os itens do menu só são jogados meio que aleatoriamente. Tipo, não fica, tá ligado? Não tá, tá ligado? Tá meio que solto tudo assim. Vocês não tem essa impressão quando olha pro menu, tá ligado? Então é isso, mano. Vamos achar uma partida aqui. Eu tô com uns controles muito estranhos. Meu Deus. Kaiue-Mech contra o Frois. Eu, Davi, com a chave contra o Frois, tá ligado? Eu acho que a Kiwi do mobile é só com... Ah, se desconectou. Que legal, Frois, obrigado. Eu vou mudar meus controles aqui. Nossa, aqui tem um monte de condição, velho. Eu posso mudar meu d-pad, eu acho que eu vou mudar. Eu vou deixar aquele circulozinho, tá ligado? Porque tá o... Tá ligado? Tá isso. Calma aí. 3, 2, 1, Frois. Eu vou deixar isso aqui, ó. Que eu acho que vai ser melhor pro vídeo. Vamos sair. Meu Deus. Vamos sair daqui, velho. Salva o ar, que isso aí. Tá. Começou bem já a partida. Vamos pula. Aham. Vamos pegar. Calma aí. Desculpa. 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 Vamos dar dodge. Sai. Mano. Ah. 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 Como dar dodge, né? Aqui. Mano. Mano. Mano, aqui vem. Mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, é muito... Foda-se. Merda. Mano. É muito ruim jogar pelo mobile. Eu não sei como tem gente que joga por isso. Não aumenta a minha cabeça que tem gente que joga por isso, velho. Vou de Sidra aqui. E falando em Sidra aí, eu quero cobrar, eu tô aqui nesse vídeo pra cobrar o Vecina. Vecina começou uma série no canal dele de rumo ao Dima pro mobile e até hoje não gravou mais nenhum episódio. Tá mais de ano essa série. O Vecina não foi o Dima mobile, Vecina. Então você tá dizendo o quê? Que você não tem capacidade que você é ruim no Vecina, tá ligado? Você tem que ir pro Dima no mobile, mano. Desculpa. Ó, a movimentação. Ó, ó, ó. Ah, o pai já tá... Já tá fazendo legal já. Ó, ó. Mano. Mano, tá mais liso que o meu PC, velho. Que impressionante. Mas roda muito bem, né, velho? Pelo menos no meu celular. Meu celular é bom, tá ligado, até. Ó. Nossa, já peguei o jeito, tá? Nossa, tô jogando melhor... Nossa, calma aí, rapaziada. Calma aí que agora o pai tá jogando melhor no mobile do que... Ai. No... No controle. Caraca. Eu acho que o ganho desse cara aqui. Bruh. Chapou aí. Mano. 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 É, rapaziada, calma aí. É uma palavra muito forte esse pá, mano. Esse pá aqui ganha é uma palavra muito forte. Ó, vou tentar fazer um... Dá um Light Recovery nele. Um Narmid, ó. Bruh. Se fosse... Se fosse pra direção certa. Calma aí. Ó. Ó. Hã. 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 Não. Não. Mano. Eu não sei se esse cara é de mobile. Ele tá acertando o True, velho. Pra mim, mobile é tipo... Tá ligado? Mobile. Tá ligado? Mas, mano, pior que não. Tem uma galera no mobile que realmente joga bem. Tipo, que é diamante. Inclusive, eu acho que o melhor mobile BRZ é o Cadu, sei lá o nome dele, tá ligado? E... Ele tem um piquelo bem alto, velho. Acho que é 2100, 2200, tá ligado? Então, salve aí pro Cadu. Não sei. Acho que não vai estar vendo esse vídeo. Mas eu vou marcar no Twitter. Se pá ele vai ver então, tá ligado? Ele postou um... Ele postou um clipe na Sellen, velho. No Sellen. Não sei. Sellen, tá ligado? E tipo... Sellen é pro player, tá ligado? Mobile, clipando pro player. Tá podendo isso? Ah! Tui. Mano. Mano. Como faz GC aqui? Mano. Como faz... Não, sério. Como faz GC aqui? Como... Como faz GC aqui? Gc é segurar o dodge e dar o ataque? Mano, tem que usar... Mano. Parça, não dá pra usar GC. Só não dá. Tô. 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 Tô! Vou voltar a clicar aqui que eu tô só deixando... Calma aí, como é que eu sou pegada? Só tava deixando só o cara! Meu Deus todo-poderoso! Como eu sou bonito! Como o seu fono! Mais do que qualquer outra coisa na Terra... A Lua, as Estrelas, o Sol brilhante! A Na Boca! Então, assim, tem muita pouca coisa de mobile, né, de conteúdo, tá ligado, mobile, e mobile foi meio, é meio deixado de lado, assim, pra falar a verdade, pela própria empresa, eu acho, pela própria Ubisoft, BMG, eles não dão muita, muita bola pro mobile, se pá, e, tipo, Poder jogar no mobile, e, tá ligado, não sei o que achar disso, tipo, sei lá, eu não posso opinar, porque eu não jogo no mobile, mas, tipo, tem muito público no mobile, né, comente aí se você é do mobile, se você acompanha, tá ligado, mobile, mobile moment, tá ligado, afasiada, metade do público não é inscrito no canal, velho, se vocês acreditam nisso, então se inscreve, compartilhe com os amigos, e nos acompanhe na Twitch, tamo junto, e... Mano, mano, tô me sentindo uma caca jogando esse jogo, É o Clipas? Calma, 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 Ó, ó, olha como ele vai, ó, eu vou ganhar desse cara, Farsa, o ruim é que não dá pra fazer GC aqui, velho, GC é muito difícil, não vale a pena tentar fazer, tá ligado, Ui, ai, vou só spamar, mano, nunca achei que eu ia voltar a essa fase de spam, mas mano, vou spamar mais efetivo, Gostaram? Dois, sensidade? Morre, filho. Eu to muito concentrado Travo o meu celular Vai, morre Mano Buffem a sidra Pelo amor de Deus Que vai a massa, né? De sword Vai dar dois chase dodge No mobile de sword, tá? Que é mais o que, rapaziada? Quase pega, hein? Vem Ó, de novo Tá? Tá, parça? Sei lá Eu até Eu acho que olhando bem Tipo Eu já joguei alguns Alguns Jogos no mobile Tipo Jogar memo, assim Eu já joguei bastante Cord mobile no mobile Uma corda de mobile É uma sávã, tá ligado? Ah, e os joguinhos de tiro aí, tá ligado? Ah, pixel gun também Eu jogava muito mobile, velho Mas Aí chegou um momento Que eu só Parei de jogar No celular Tipo Olha isso Eu Eu Nunca mais Joguei nada no celular Nem jogos for fun Assim Tipo Aqueles jogos pra passar o tempo Nem isso eu tenho no meu celular Quase eu não jogo mesmo Assim Eu não jogo no celular mesmo É isso, mano E é engraçado Porque eu sei que tem Muita gente que vive do celular Tipo Free Fire Foi a prova De dissipar, tá ligado? Pessoas que Só tem isso pra jogar E Dão muito certo No mobile, tá ligado? E muito engraçado isso Sujou do nada, né? Essa Esse bagulho de mobile Vou ganhar, tá? Eu ganho uma partida no mobile Mas não ganho no controle, né, mano? Eu sou muito ruim Mano, é que esse cara aqui Também é sacanagem, né, mano? O cara aqui também é tardinho Tá ligado? Ele tá na mesma situação que eu Só que pior ainda Eu não vou jogar mais nenhuma partida, tá? Eu desisto Não aguento mais jogar no mobile Mas eu vou falar a verdade Eu só não jogo no mobile Porque não tem account leak ainda, né, Ubisoft? Não tem account leak Não tem account leak Não tem E outra coisa Eu só baixei mobile uma vez Na época que eu lançou o Brawlhalla mobile Eu tava andando a skin do Bodhi, velho De graça, velho Por isso eu baixei mobile E por isso eu sou level 4 aqui, tá ligado? Porque eu já joguei umas duas vezes Na vida antes Mas foi engraçada a experiência, mano Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo é só de meme só Porque, tá ligado? Mobile moment Vecina Termina a série Rumo ao jogo no mobile, mano Tchau Pró, brota com o UB Caputa colando Paguei no PayPal Dá pra já dar no vídeo Deu like no Insta Acabou da pola Não liguei se era sal Ué Não liguei pra nada Saca a sama errada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Pró, brota com o UB Caputa colando Paguei no PayPal